Oi pessoal, a gente é do canal História Barbárie, eu sou a Daiane, sou o Blackson, sou o Daniel E a gente tá aqui agora pra segunda parte do vídeo com a Fernanda, o vídeo sobre a história do futebol das mulheres É um tema extenso, não coube num vídeo só, mas é rico, é importante, é atual, então a gente fez mais um vídeo pra vocês Vamos lá pro segundo tempo agora, pessoal Mas aí vocês podem perguntar, beleza, então proibiu e nunca mais jogaram futebol nesses 40 anos as mulheres? Não, obviamente, porque como eu falei pra vocês, é uma história de resistência E durante a proibição a gente pode ter, pode contar, tem registro, tem fontes, né, a gente também não tá falando aqui da cabeça O que a gente acha Não, tem ciência, tem método, é história, tem fonte É, até sobre isso é legal, Fer, eu queria, acho que é legal a gente falar também pro pessoal Vocês estudiosos do tema, que fontes vocês buscam, assim, porque Penso que a história do futebol de mulheres tem menos quantidade de fonte e arquivos do que o futebol masculino, né Então acho que é legal comentar um pouco sobre isso, assim Claro, então tem a Silvana Gelner, né, que é uma professora lá da URX Que ela é talvez o grande referencial de futebol de mulheres A gente vai pôr o nome dela aqui embaixo depois De futebol de mulheres do Brasil E ela fala assim, né, silêncio não significa ausência Ela sempre bate nessa tecla Não é porque mulheres não apareciam em registros oficiais, por exemplo E não iam aparecer mesmo, porque estavam proibidas Que elas não, elas deixaram de jogar bola A gente tem que, e aí isso é uma coisa muito interessante que você falou Pra nós que estudamos o futebol de mulheres A gente tem que ir pra outras fontes A gente tem que ir outros caminhos Pra tentar contar essa história e dar visibilidade pra esses sujeitos históricos Então assim, documento oficial dificilmente vai ter Tem gente, e aí é muito louco você pensar nisso Que usa páginas policiais Olha só Nossa, nunca pensei nisso Porque será proibido jogar bola É ali que vai estar o pesquisito disso É ali que vai estar, exatamente É praticamente o xaiube, né, gente? Então tem pesquisas que vão nesse sentido, né Porque as mulheres eram presas, eram contraventoras Então tem esse caminho A imprensa sempre, que acho que talvez Foi a que abriu os estudos sobre futebol Tem muitos estudos sobre futebol que saem pautados na imprensa E aí a imprensa tanto pra noticiar a proibição, por exemplo Quanto pra noticiar alguns jogos que aconteciam E aí depende do viés pra onde você quer isso E isso obviamente vai analisar qual que é a fonte Qual que é, né, o que esse jornal queria contar Quem são aqueles jornalistas e tudo mais E uma coisa muito Que é utilizada muito nas nossas pesquisas de futebol de mulheres É a história oral, né? Porque eu trabalho com história oral, por exemplo Eu trabalho bastante com entrevista Porque é o que tem, né? E assim, a gente tem que Também ter essa sorte dessas personagens estarem vivas Então assim, tem que fazer um registro E isso também vale muito a pena E aí eu vou dar uma dica rapidinho O SEMI, que é o laboratório da URGS também Eles têm várias entrevistas de história oral E eles têm um bloco só sobre futebol feminino Então tem 93 entrevistas lá De diferentes jogadoras, árbitras E o que vocês quiserem, vale muito a pena E o legal de valorizar essa questão do uso da história oral Porque relativamente é uma história recente Desse século e tal Então tem a chance de você encontrar essas fontes vivas, né? Que outras temáticas da história A gente não tem como usar essa ferramenta Então é uma ferramenta importante Que tá disponível e tem que usar E outra coisa, e aí é legal Ao mesmo tempo que é um desafio São os acervos particulares, né? Porque os acervos das jogadoras Delas, dos clubes Que tem muita coisa, né? Porque assim, elas que registravam aquilo A família, né? É, exatamente E claro que assim, é uma dificuldade você ter acesso Mas assim, é um material muito rico, né? Imagina E só mais uma curiosidade em relação a essa metodologia e tal Quando que começam os estudos, assim A gente começa a ter dissertação, monografia, teses Sobre essa temática aqui no Brasil? Isso é bem interessante Bom, primeiro que assim, né? A história é uma disciplina um pouquinho teimosa Ou desconfiada, no mínimo, né? Desconfiada, boa Ela demorou pra ver o próprio esporte As próprias práticas corporais Como um objeto digno de estudo, digamos assim Mas é interessante que, por exemplo Nas áreas das ciências humanas A primeira dissertação de mestrado sobre futebol Especificamente sobre futebol É da década de 70 E é de uma mulher Que é a Simone Guedes Que é uma baita referência Eu sempre falo dela Tudo bem, ela é da antropologia Mas ela é o marco da primeira dissertação Institucionalizada sobre futebol Aí a história vai começar a dar bola pra isso No final dos anos 90 E no início dos anos 2000 E aí começam Porque eu já falei pra vocês Muitos estudos sobre imprensa e tudo mais E os estudos sobre futebol de mulheres Na verdade eles vêm Basicamente eles começam aqui no Brasil Nas faculdades de educação E de educação física Educação escolar Preocupada com isso E aí depois a história começa a ter esse olhar Porque aí você junta duas coisas Que por muito tempo foram marginalizadas Que é o gênero E que é o esporte Então é uma produção recente É a periferia da periferia dos estudos históricos Isso vai ser marginalizado? Vamos lá galera Mas assim É mais uma coisa pra gente fazer E isso é bom que tem espaço pro campo crescer E agora tem muito mais gente Tem várias referências e tal Mas é mais ou menos nesse período Ah legal Bom, e aí vamos voltar lá pra nossa cronologia então Não se percam A gente tava falando lá então do Estado Novo Dessa proibição que vai ter E aí depois disso durou 40 anos Isso E aí como que no momento da ditadura militar Que é um outro momento autoritário também Como é que vai ser isso? É, porque aí então Tem a proibição do Vargas em 41 Que eu falei pra vocês Deixa muito amplo Não especifica e tudo mais Em 65 Logo depois do golpe Um ano depois do golpe Também como a Day falou O governo autoritário Também não à toa Faz um outro decreto Complementa aquele decreto anterior Só que piora Piora porque aí especifica Olha, o futebol não cabe às mulheres Então você tem meio que Um recrudescimento disso E aí tem exatamente a ver com o contexto Obviamente, né? De ditadura E aí só vai cair em 1979 Que aí é uma revogação desse decreto E as pessoas As mulheres que podem jogar bola Que é um período de caída Do próprio regime, inclusive Nesse momento da ditadura Tem todo um discurso médico também Que corrobora com isso, né Fer? Dizendo essa questão do útero, né? Que era um risco pro útero A mulher jogou futebol Pra amamentar Se a bola fosse um ser Volta a questão da maternidade E aí o biológico, o médico Dando todo o respaldo E a legitimidade Que não E que torna o discurso imutável Porque se é biologicamente definido assim Você não pode mudar Você não tem o que questionar Tem que aceitar E tudo bem Exatamente E aí como o Gladson falou Não é à toa que é em 1979 A gente tá falando de contegianistia A ditadura já não é mais aquel A abertura, né? Exato E aí, só que assim Mesmo caindo em 79 Ela só é regulamentada, né? Pela CBD Em 83 Nesses quatro anos Ainda tem meio que um limbo Assim Porque você não tem calendário Você não tem jogos, né? Institucionalizados A proibição acabou Mas A Colocar em prática Exatamente Demandava outras medidas E mesmo assim Alguns jogos tentavam acontecer E não podiam Assim Né? Então ainda era uma coisa Meio torta assim E aí em 83 Regulamento E aí sim Beleza Agora vamos Para um novo capítulo Da história do futebol de mulheres E como o Gladson falou É uma história muito recente E aí Quanto que foi a primeira Copa? Foi em 91? 91 Então assim Ah, onde foi mesmo? Na China Na verdade assim Em 88 A gente tem a convocação Da primeira seleção brasileira De mulheres Para um torneio experimental Da FIFA Lá na China Torneio experimental Nossa, que estranho É, total Aí assim As jogadoras foram Basicamente elas Qual era a base da seleção? Era o Esporte Clube Radar Que talvez tenha sido O grande clube de mulheres Na década de 80 Tem outros que merecem Destaque Como o Saad O Juventus Também de São Paulo Um pouco o Bangu Também no Rio Mas o Radar Era tipo O grande time Tanto é que foi a base Da seleção Para esse torneio experimental Em 88 E aí as mulheres Foram tipo Convocadas no SUS A base era do Radar Chamou as outras jogadoras Assim E Cara O uniforme delas Era o resto do masculino Assim Tanto é que elas contam Que tipo Enorme Não cabia Tem fotos delas Do transporte Assim Aquela roupona É um pijamão Parece o teu tio chegando No almoço de domingo Que era a roupa De outra pessoa Não era? Exatamente E é muito bonito Ver elas contando Assim Quando você vê ao vivo Eu já vi a Fanta falando A Marisa falando Como elas ficam emocionadas Assim Para elas era uma coisa De entrega mesmo Tipo Cara Eu vou representar o Brasil E o Brasil Não dando a menor bola Impressionante Mas é muito bonito Elas contando Assim E aí Esse torneio experimental Era para tentar Fazer uma copa E aí Deu certo O Brasil chegou em terceiro A gente levou A medalha de bronze Isso foi uma baita campanha Para alguém que não tinha nada Absolutamente E aí E aí Talento nunca falta As meninas jogam demais Assim E aí A FIFA faz a primeira oficial Tipo Ah beleza Esse experimento deu certo Agora vamos fazer Que é em 1991 Na China também Aproveita o espaço Só que a FIFA ainda estava Meio desconfiada Até que a FIFA não chamou Naquela época de Copa do Mundo Chamou de MM Cups Ou seja A famosa Copa de Chocolate Ah verdade Sério Sim Mas aí Beleza Se a gente finalizou E tal Foi a primeira E aí Desde 91 A gente está tendo Então essa é a oitava Agora de 2019 É a oitava edição E aí Mudou obviamente Porque daí você tem Você começa a estruturar Vários times Outros países E tudo mais Mas aí Começa um outro Um outro enfrentamento Você não tem mais a proibição Tecnicamente já está Socialmente aceito Bem visto Patrocinado Pelo Chocolatinho E tal Mas a cobertura Jornalística esportiva Era péssima Era uma cobertura Depreciativa Sexista Fotos Das jogadoras De costas Dane-se quem seja Era terrível Perfeito Levantou uma bola Que eu ia Se ele ergueu Eu estou chutando Pugou Eu ia contar Uma história De uma placar De 1995 Que é uma capa Tem várias mulheres Como se fossem jogadoras Não importa quem elas são Porque elas estão de costas Obviamente Há um enfoque no quadril E assim E aí a capa diz assim Elas batem um bolão E aí depois tem uma reportagem Dentro A melhor parte É a troca de camisas Ai cara Então assim Basicamente era uma cobertura Que visava Objetificar o corpo Dessas mulheres Sexualizá-las E assim Isso passa também muito Por aquilo que a gente falou Lá na Ana Vargas Havia medo de futebol Masculinizá-las Então você Meio que tenta Objetificar Para evitar isso Também Elas ainda são mulheres Elas ainda são musas Mas não tem aquele apego De maternidade Que tinha na Ana Vargas É muito mais sexualizado É só uma ruptura Mas aí a questão Do feminino Tem que estar lá ainda E não é a revista Não é a capricho Fazendo a capa dessa Não é uma revistinha Era a capa da placar Sim É a capa De material esportivo Especificamente Fiz até aquela história Da menina Que tinha o cabelo raspado Não teve? Ah sim Que aí foi Sim Que era uma excelente jogadora Que foi meio censurada Por conta do cabelo raspado Raspado A Cici A Cici merece toda a reverência Do mundo Gente Muito assim E sim Porque ela foi artilheira Da copa de 99 Quando o Brasil Chegou em terceiro lugar Ela foi artilheira E aí Meio que nessa Coisa de homenagem Aposta Ela raspou o cabelo De vitória da copa E foi Nossa Extremamente reprimida Vão vários comentários E aí o campeonato paulista De 2001 Falava no regulamento Que era para Fazer Favorecer O embelezamento E a sensualidade Das mulheres 2001 É para isso que serve o campeonato 2001 Né? Não serve para o jogo da bola Mas aparentemente A Federação Paulista Estava com outra ideia Caramba Então assim Foi o que você falou A cobertura O regulamento As instituições Ainda estavam muito Num viés torto Para dizer o mínimo Mas as coisas Foram mudando Foram melhorando Eu acho que assim Muito por pressão Das atletas Que foi uma coisa Que elas sempre bateram Na teca Que elas precisam De mais investimento E obviamente Começou a ter mais Interesse do público A Day falou lá No começo do vídeo A questão do movimento A gente está no momento De empoderamento feminino E isso chega No futebol também Feri, ainda acho que Vale a gente discutir Quais são ainda os limites Os obstáculos Enfim, a gente Obviamente Tivemos já bastante Aspectos positivos Avançamos Mas acho que ainda Temos muita coisa Ainda E o que você avalia O que você acha Quais são os nossos obstáculos E o que a gente Precisa avançar mais Tem, tem muito para avançar Tem muita coisa Para ser feita Com futebol de mulheres Olha Se eu tivesse Escolhido uma palavra Investimento Não tem A gente precisa Investir no futebol De mulheres Seja da forma que for Porque Cria-se um ciclo vicioso Futebol de mulheres É chato Aí as pessoas Partem desse pressuposto Aí Ah, então não vai passar Não vai ter transmissão Aí não passa na televisão Aí se não passa na televisão Não tem patrocínio Se não tem patrocínio Você não investe E aí o jogo não melhora E aí continua Falando que é chato E aí você fica nesse looping Sim Entendeu? Gente, o futebol de homens Não surgiu do nada Não foi tipo Ah, nossa, agora está tudo lindo Maravilhoso E deu certo Vocês não vem falar não Que futebol feminino é chato Que vocês assistem estadual E estadual, gente Não é Vamos combinar, né Olha pro teu time lá No estadual Ver se aquilo é Futebol que você apresenta Não vem com essa moral, não Ainda mais que eu gosto Mas é muito feio Mas eu Não, mas a estadual Gente, agora eu vou fazer Uma minha culpa Eu acho que estaduais Muito importantes Na época que a gente Valorizava o estadual A gente é melhor Na Copa do Mundo Mas não É verdade É verdade Eu acho que é uma Coincidência de coisa Não Não Vai ser um futebol São muito feios Mas exato Acho que o cuidado São que pegou um ponto importante Tem muito jogo chato De verdade Tem muito jogo de mulher Que é muito melhor Vamos falar a verdade Enfim Mas então Acho que falta investimento Pra gente tentar romper Esse círculo vicioso Isso é muito importante E aí vale qualquer Quando eu digo investimento Eu não estou pensando necessariamente Em dinheiro Somente Eu acho que Os órgãos As instituições As federações Precisam investir na modalidade E acima de tudo Precisam respeitá-las Encarar que é um esporte Tão sério Como qualquer outro esporte É uma modalidade Que merece respeito E aí Por exemplo Agora esse ano Começou a questão Da deliberação Da Comebol E da CBF Que os times da Serie A E os times que estão Na Libertadores Precisam obrigatoriamente Ter times de mulheres E as categorias de base também É como se fosse Uma ação afirmativa Perfeito Tem que investir nisso Tem que fazer Tem que chamar essas pessoas Tem que chamar esses clubes Porque esses clubes Trazem torcida E aí a torcida Enche o estádio Aí a galera vai E a galera se empolga Acho que isso está rolando Um pouco na Copa do Mundo Eu vejo muita gente Falando pra mim assim Poxa Fazia tanto tempo Que eu não tinha vontade De torcer pro Brasil E agora eu estou lá Com as meninas Estou nervoso Fiquei tenso Fui ver o jogo Então chamar essas pessoas Eu fui dar aula Eu fui dar aula Dei aula hoje Pra criançada do sexto ano E era Pra eles lembrarem De mulheres importantes Na história e tal E a criançadinha de sexto ano Lembrando de Marta Lembrando da Formiga Lembrando da Cris Lembrando de ícones Da seleção brasileira feminina Então tipo assim Isso está tendo Um acesso Está tendo entrada Dentro da nossa sociedade Isso é Graças a essa luta Graças a esse empenho Que tem muito Pra avançar ainda Mas a gente está vendo Está vendo o resultado Exato, perfeito E assim Outra coisa que é importante Eu acho É as federações Terem mulheres Em cargos de comando E cargos de gestão E isso também vale Pra imprensa As mulheres precisam Estar nas redações E não estou falando Que as mulheres Tem que ter só nas redações Pra cobrir os jogos femininos Não, elas tem que cobrir Todos os jogos Os homens também Tem que cobrir os jogos Das mulheres Tem todo mundo É, ontem Quando a gente estava assistindo O que hoje é a segunda Que a gente está gravando Mas ontem Quando a gente estava assistindo O jogo do Brasil A gente até comentou isso Puxa Observando lá os técnicos Enfim A equipe técnica Quem está Ainda é muito formado Por homens também Eu acho que isso também Precisa quebrar O Marco Aurélio Cunha Que é o coordenador Do futebol feminino Da CBF Tinha que ser uma mulher Gente Sim Né Também acho Então E aí Um exemplo positivo Pra gente não dizer Que está tudo ruim É E eu sempre falo dela É a Lili Pelegrino Lili Pelegrino Foi jogadora da seleção Foi nossa zagueira Nossa capitã Por muito tempo Nos anos 2000 E agora ela é A coordenadora Do futebol feminino Na Federação Paulista E o trabalho que ela faz É sensacional Ela conseguiu Dar um boom No futebol de mulheres Nas categorias de base E por quê? Porque é uma mulher Fazendo lá E é o campeonato mais avançado Do país É o campeonato Paulista É o campeonato mais disputado Enfim Tudo mais E aí obviamente Também o investimento Também passa Claro Por dinheiro E aí também precisa Que as pessoas investem Que as empresas investam Porque tem visibilidade Tem público Só precisa De maior espaço Que esse espaço seja E essa Copa do Mundo Que está rolando agora Despertou isso Você está vendo O mesmo patrocínio Que o time masculino tem Parte dele foi Em menor número E tal Mas você tem Um desejo das marcas De se colarem Com o time feminino Sim A FIFA merece Pujão de orelha Porque a premiação É muito menor É Isso é outra coisa É Mas aí a gente Outra discussão Que é essa questão salarial Que é bizarra Você tem um jogador Muito meia boca Que ganha mais que a Marta Isso é inadmissível E assim É simplesmente Desigualdade de gênero Se você falar Se você fizer O exercício De pegar qualquer outra profissão Ah você acha Que um professor homem Pode ganhar Um milhão de reais Ai isso não é meu Professor menos E uma professora mulher Só porque ela é mulher Ela tem que ganhar Duzentos mil Todo mundo vai achar absurdo Mas isso no futebol É naturalizado É verdade E daí o argumento Ah mas é que futebol feminino Rende menos Sim gente Mas vamos quebrar esse ciclo Não é a toa Então assim Aí E um exemplo bem positivo É a seleção feminina Dos Estados Unidos Porque elas entraram No dia No 8 de março desse ano Elas entraram com o processo Contra a federação É Pra dizer que É Não pode ter desigualdade de salário Não faz sentido Elas ganharem menos Que os homens Nos Estados Unidos Faz menos sentido ainda Porque as mulheres A seleção feminina Dá um pau na masculina E eu acho assim Particularmente Isso é muito frustrante Você vê Muita mulher Muita menina Que as vezes Tipo aqui no Brasil A menina tem que ir pra fora Pra jogar Porque aqui realmente A gente tem muito que caminhar Nesse sentido Então imagina Você tem que ir jogar fora E pra outro país Porque no teu país Você não tem condição De fazer aquilo que você queria Isso aparece muito na fala delas De como elas queriam ficar aqui Sim Elas tem vontade de ficar aqui É uma saída Pra continuar jogando futebol Profissionalmente Mas é uma saída Inglória Você não sai feliz É Quase compulsória Essa palavra é ruim Mas enfim Ah, mas eu acho que é isso pessoal Eu agradeço Eu acho que é bem interessante A gente ver isso Como é uma É uma trajetória de resistência Uma trajetória de De ao mesmo tempo Essa tentativa de silenciamento Mas a mulherada tá sempre ali Resistindo Né E enfim Como em todas as temáticas Que envolvem gênero A mulher demonstra Essa resistência Né Em qualquer campo A gente fez o vídeo Sobrenome é mulher Meu sobrenome é resistência Meu filho É isso aí No vídeo sobre no ministro A gente abordou isso também Acessem lá Né Falar sobre futebol Sobre arte Sobre cinema Sobre qualquer campo As mulheres vão demonstrar Essa resistência Isso é É importante Pra que a gente Caminhe enquanto sociedade Né Pra um lugar melhor É isso aí pessoal E assistam a Copa Né Dessa vez passando Um canal aberto De TV Vamos secar a França Gente Seca lá Vamos pra cima deles Vamos com tudo E a gente queria muito Agradecer Fer Obrigada Acho que foi uma aula Assim bem legal E pessoal Tendo dúvidas Escrevam Fernanda responde A gente faz ela responder Escreve lá Escreve Todas as dúvidas Comentários Né Se surgiu mais coisas Que de repente A gente falou rapidinho Aqui né Fer Ah e compartilha Esse vídeo Compartilha Até pra A gente também Promover o futebol feminino A gente tem que Se inscreva no canal Se inscreva no canal Aciona lá Dá o joinha Aciona o sininho Tudo aquele Aquilo de praxe É E é isso gente A gente agradece muito Espero que vocês tenham gostado Pra nós foi um prazer Fazer esse programa Nossa primeira convidada Mas vai ter Muitos outros e outras E é isso Beijo E vai Vai mulherada Vai Brasil Tchau gente Tchau